Lançamento mundial do Citroën C5X, uma mistura de sedã, perua e SUV. A Citroën sempre teve uma tradição de lançar modelos que inovam tanto no design que criam um novo segmento ou reúnem características de categorias diferentes. O C5X foi apresentado mundialmente na segunda-feira, dia 12. O estilo do Citroën C5X é uma mistura de sedã, perua e SUV e foi projetado para disputar o mesmo segmento de luxo de sedãs como Audi A6, BMW Série 5 e Mercedes-Benz Classe E. Para isso, apostará em recursos que investem no requinte conforto, como a estreia mundial da suspensão ativa Citroën Advanced Comfort, que trabalha em conjunto com os bancos, que tem um sistema hidráulico de amortecimento e de vibrações. Sobre as motorizações, a Citroën não divulgou muitos detalhes daquele que será o modelo mais luxuoso da marca francesa, mas sabe-se que haverá uma versão híbrida plug-in com um motor 1.6 turbo de 180 cavalos aliado a um elétrico de 110 cavalos, que gera uma potência combinada de 225 cavalos. No modo elétrico, a autonomia será de 50 quilômetros. Com 4 metros e 80 centímetros de comprimento, ele tem um porta-mala com 545 litros de capacidade e 1.640 litros quando os bancos traseiros foram rebatidos, o que cria uma grande plataforma de piso plano. No interior, um dos destaques é a central multimídia com tela de 12 polegadas, com sistema Head Display de realidade aumentada, sobrepõe imagens digitais sobre as reais. O modelo começa a ser vendido na Europa no segundo semestre e ainda não tem previsão de ser vendido no Brasil.